Olá, seja muito bem-vindo aos membros do canal. A opção de membros, ela serve pra ajudar o canal, para me ajudar e como uma forma de recompensá-los pela ajuda, vocês têm algumas recompensas. Nós temos dois níveis e no primeiro nível você tem o seu nome creditado, você tem o seu nominho em todos os vídeos, no final de todos os vídeos e você tem prioridade de resposta nos comentários. Eu vou conseguir achar o seu comentário muito mais rápido, muito mais fácil e aí eu consigo responder o que você escreveu pra mim. No segundo nível você vai ter as mesmas recompensas do nível anterior, só que dessa vez você vai conseguir assistir os vídeos antes de todo mundo e uma vez por mês você e os outros membros do segundo nível vão escolher um vídeo, um tema pra um vídeo e eu farei, mesmo se o tema for ruim, mas vocês não vão escolher temas ruins, eu espero. Os dois níveis têm acesso a selos e emotes, então se você quer ajudar o canal de alguma forma, além de todo o engajamento, que eu sou muito grata, muito obrigada pelo engajamento de vocês, mas se você quer um jeito, se você quer me ajudar de outro jeito, financeiramente falando, você pode se tornar membro aqui do canal. É isso, tava em dúvida se virava membro ou não? Agora você tem certeza, torne-se membro e vem fazer parte desta querida comunidade que vem crescendo cada dia mais. Um beijo e se cuida!